Que coisa boa, hein? Olha, adorei o CD de vocês aqui, ó, Raça Negra, boa sorte. É, o disco que nós fizemos em 3, 4 anos, gravamos 3 DVDs e as pessoas estavam cobrando pra gente fazer um disco totalmente inédito. Então esse disco é pras pessoas que pediram. São 14, né? 13 músicas, tudo inéditas. Inéditas? Que graça, eu amei aqui, achei lindo demais, viu? Agora, Luiz Carlos, apresenta aqui o pessoal aqui pra gente. Fena, Fabinho. O que que o Feno faz? O Fena é o surdo. Surdo? É surdo, ele não escuta. É só Fábio. Fabinho. Fabinho, violão. Filinho, que é o baterista. Ok. Rafael, que é meu filho, que canta comigo no show. Ah, é seu filho? É o filho. Tá desse tamanho já? Quantos anos ele tem? Rafael tem 27. 27? Então quando... É a idade do Raça Negra. Ah, a idade da... Você cantava no vídeo do quê também? Não, você sabe que a gente tava mostrando ali, a gente tem um vídeo o quê aqui no Maior Maior também, que a gente coloca a letra da música também pra gente cantar, o pessoal de casa cantar junto. É, tem o vídeo o quê aqui, é um vídeo o quê também. E o Fernando? O Fernando, que é o... Toca o Tantan. É louco, um surdo. Tantan, surdo, filho... Fabinho, Felinho, tudo com F. Tudo com F? Tudo com F? Tudo com F. Fena, Fabinho. É verdade, ó, Felinho. E aí, como que vocês estão? Como que tá a vida? Trabalhando, graças a Deus. Trabalhando bastante? A gente... A Sareira, a gente gosta muito de estrada. Eu acho que o lugar do artista é no meio da rua, é cantando com as pessoas, viajando. Então a gente viaja muito, a gente viaja bastante, graças a Deus, trabalha muito. Então vamos cantar mais uma, então? Vamos. Então vamos cantar? Que eu quero ouvir mais, gente, é boa demais a música, né? Ai, que delícia, vamos lá. Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Vem comigo, vem. Hoje é você que está, não tem amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu tive O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você, que pena, amor Hoje é você que está tolendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero ouvir Hoje é você que está, não tem um novo amor Hoje é você que está, não tem um novo amor Hoje é você que está, não tem um novo amor Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Essa música é bem pro ex mesmo, né? Agora, ó, tô bem Agora, ih, já passou Já é tarde demais É, mais ou menos isso Aquela paixão que não deu certo É uma história real essa música Ah, é? Jura? É uma história real de um amigo Do seu amigo, um amigo seu Olha que máximo Ele tinha, ele não, ele tinha Ele não era mono, ele era estéreo E ele não podia ter filho Ai, meu Deus É sério E a mulher queria ter filho Então ela separou dele pra ter filho Mas ela sempre amou ele Ai, mentira Ai, eu fico arrepiada, gente Aí separou Depois de oito anos Ela teve dois filhos Quis voltar e ele disse pra ela É tarde demais Ai, jura? É, mais sério Nossa, eu fiquei arrepiada com essa história Mas é verdade, nossa É uma história verdadeira Que loucura É ele contando Quando eu falei Ai, nós fizemos essa música Uma história real Olha, que máximo Não, eu já imaginei Que era outra história Tipo, que largou no Kiss É, mas serve Serve pra isso também É, sim, lógico É uma história forte, né? Uma história forte Uma história bem forte Agora, onde que vocês vão estar Manda um recado aí pro pessoal Pra seus fãs Pessoal de casa Onde que vocês vão estar Telefone de show Site, Twitter Facebook Enfim Bom, primeiro Primeiro mandar um beijo Especial Pra toda a equipe De manhã maior Pra vocês Obrigado pelo carinho Nós vamos estar Eu não sei o lugar Mas amanhã Vamos estar no Rio de Janeiro É um show em Praça Pública Não, na prefeitura Esqueci De pegar dentro Desculpa Sábado Goiás E domingo Grada Cultural em Brasília Telefone de show 25 923222 O site 2532 25923222 O site Raçanegra.com.br Pode entrar lá Tem Twitter também Pessoal seguir Tem Twitter Ó, Twitter também tem Como é que é? O Twitter Ele sabe que é no Twitter Ele tem cara que Twitter No Twitter, não? É, porque O que eu sei fazer no computador É jogar paciente Ó, Twitter eu já sei Ó, tá vendo? Eu tô sabendo mais que você Acho que eu tenho que ser Interessário de vocês É, show Raça Negra Ó Shows Shows E pra show procura Dani Raça Negra Pode ligar aqui no Manhã Maior Que eu aporcentar 20% é meu Tô brincando Gente, mais uma vez Muito obrigada Por presença de vocês aqui Foi um prazer recebê-los Aqui no nosso Manhã Maior Deixou nosso Manhã Maior Mais alegre Mais bonito Mais tudo Muito obrigada Obrigado, parabéns Pelo programa de vocês Obrigado pelo carinho Beijão Beijão pra vocês Beijo